E aí, galera, tudo bem? Bem, estamos aqui de novo no DCS World, AV-8B Nard Attack, AV-8B Nard Attack, como o título mostrou aí, vamos mostrar aqui para vocês um recurso que tem aqui no nosso Sea Harrier, sabe aquele recurso do F-18 que quando você está no porta-avião e tem que fazer uma curva mais fechada e usa esse botão mais ou menos nessa posição aqui? Aqui no Sea Harrier ele é o NWS, e tem mais outro recurso que é o HI, eu não me lembro o nome dele. Então, quando você usa esses dois recursos e estiver em cima da embarcação, você vai fazer uma curva mais fechada, vai fazer uma curva mais fechada. Como tem esse manual disponível na internet, é só vocês dar uma olhada e ler e se instruir. Mas vamos lá dentro da aeronave para eu mostrar para você como é que funciona. Espera aí, só eu carregar aqui. Vamos fazer uma curva bem fechada. Beleza, estamos aqui no... na embarcação, só acionar o ski aqui, antes que... Beleza, soltar a trava, segurar o freio. Aqui ele é acionado, o NWS. Vamos fazer uma curva normal aqui para vocês verem. Espera aí. Essa marcha lenta, eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Acabou que tem que ser bom no... Beleza. Viu? Isso aqui é uma curva normal para fazer com ele, né? Entendeu? Cara, espera aí. Eu vou postar um vídeo aqui para vocês verem como é que é feito na vida real. Está vendo essa posição aqui? Geralmente você pausa aqui e faz uma curva bem aqui. Com aquele recurso que tem ali, não dá para fazer essa curva aqui não. Normal não. Por isso que nós usamos o HI lá. Espera aí, deixa eu mostrar para vocês lá. Espera aí, só carregar aqui. Aquele ali é uma espécie de encurtamento, viu? Espera aí, só mostrar aqui. Destravado. Beleza. Vai, vai que você consegue. Bora lá. Ó. Agora vamos virar aqui. Então, baseado no vídeo que eu mostrei para vocês aí. Aqui, ó. Vamos apontar ali. É aqui, ó. É aqui que os caras... Dá o cavalinho de pau deles. Só com o... NWS. Vamos ver se dá para virar ali. Vai que você consegue. Até onde ele vai, ó. Não dá, né? Não dá, não. Só com esse recurso não dá para virar aqui, não. Espera aí, só cancelar aqui. Fica mais rápido eu cancelar e voltar, pessoal. Espera aí. Calma que eu vou mostrar. Calma, calma. Eu já mostrei a prévia do vídeo aí na vinheta aí. É aquilo ali que nós vamos fazer. Só vai destravar aqui. Beleza. Agora sim. Vamos devagarzinho aqui. Eu vou mostrar ali no road primeiro. Quando... É... É... O antes que está aqui para... Para baixo. Caution. Você aciona... Ele está acionado aqui. O nosso amiguinho aqui, ó. Vai acionar mais esse recurso aqui, ó. Olha lá. HI. Vai fazer uma curva mais fechada. Igual no F18. Só que... Eu acredito que o pessoal não anda fazendo muita manobra aqui, não. Porque aqui é fria, né? Aqui ainda colocaram essa marcha lenta aqui nele. Aqui é aí que a coisa ficou feia, filho. Espera aí. Deixa eu fazer um negócio. Deixa eu... Espera aí. Olha lá. Acionei, né? Ó. Uhul. Espera aí. Fazer um negócio que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Mas não vou mostrar isso aqui, não. Só para pegar espaço, pessoal. Só para pegar espaço. Calma aí. Só para pegar espaço, pessoal. Só dá uma ré aqui. Já que não tem nenhum mancebo ali. Beleza, beleza, beleza. Só para pegar um espacinho aqui. Que eu estava querendo mostrar isso aqui. Espera aí. Vamos acionar o HI agora. Espera aí. Espera aí que o nosso amiguinho aqui está doido para sair, filho. Acionei. Vou fazer uma curvinha bem fechada aqui. Nossa senhora. Cala a boca, mulher. Está vendo a antena aqui? Ela vai ser o nosso ponto de orientação. Espera aí. Vamos ver se vai dar ali. Vamos ver se eu não vou cair ali no mar. Se eu não me engano, ele fez isso aqui. Opa. Vai. Beleza. Você viu lá que não dá para virar, né? Se eu não me engano, ali está no limite. Se tiver um peãozinho aqui para te orientar, beleza. Olha lá. Esse é o ponto de referência. Vamos fazer um zerinho aqui. Olha. Igual no vídeo aí que eu mostrei para você. Olha. É, parceiro. Ah, ele gira sobre o próprio eixo. Praticamente. Provavelmente é que essa marcha lenta em cima aqui da embarcação é fria, filho. E para fechar o vídeo. É, aqui é o seguinte. Não tem quem empurra e a gente tem que se virar, né? Caution, caution. 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 Mais um pouquinho. Opa, op. Se não me engano, é aqui. Mais um pouquinho. Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Pronto, pronto. Fora da área de pouso. Pegou aí, pessoal? Caution, caution. É isso que eu queria mostrar O HI pra você fazer um zerinho ali Igual ficou na vinheta E no pedaço do vídeo que eu mostrei A primeira vez que eu tentei fazer aquilo ali Eu caí Eu caí aqui do lado da embarcação Você quer ver? A primeira vez eu caí aqui A segunda eu bati Eu bati naquele carrinho No terceiro eu bati na aeronave Falei, tem alguma coisa errada Vamos, peraí Vamos rever o manual Pra ver qual era o problema Tá aí, pessoal O Sirrel aqui também faz zerinho Em cima da embarcação Igual o F18 Só que o F18 ainda tem espaço Mas não tem espaço É isso aí Esquece de dar o joinha Esquece de assinar o canal, pessoal Valeu, fui! Tchau, 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 tchau E aí, tchau, 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 tchau